Eu sonhei até um dia acreditar que existiria um sentimento desse amor surreal Verei até que o brilho de uma luz em suas fases me desse um sinal Eu vou te encontrar pra onde quer que vá Se for pra ser assim, então assim será Sonhos, pensamentos fazem o tempo parar que eu fico na espera de tudo se generalizar Eu vou esperando a noite chegar, mas se tudo for ilusão Sonhos, pensamentos fazem o tempo parar que eu fico na espera de tudo se generalizar Eu vou esperando a noite chegar, mas se tudo for ilusão Não quero acordar Eu sonhei até um dia acreditar que existiria um sentimento desse amor surreal Esperei até que o brilho de uma luz em suas fases me desse um sinal Eu vou te encontrar pra onde quer que vá Se for pra ser assim, então assim será Sonhos, pensamentos fazem o tempo parar que eu fico na espera de tudo se generalizar Eu vou esperando a noite chegar, mas se tudo for ilusão Sonhos, pensamentos fazem o tempo parar que eu fico na espera de tudo se generalizar Eu vou esperando a noite chegar, mas se tudo for ilusão Sonhos, pensamentos fazem o tempo parar que eu fico na espera de tudo se generalizar Eu vou esperando a noite chegar, mas se tudo for ilusão Sonhos, pensamentos fazem o tempo parar que eu fico na espera de tudo se generalizar Eu vou esperando a noite chegar, mas se tudo for ilusão Não quero acordar